Yves Saint Laurent e Dolce & Gabbana, as duas marcas de luxo que dominaram os looks do BTS para a Weverse Magazine. Vem comigo nesse vídeo que eu te conto no detalhe sobre as roupas e os valores de algumas peças. Olá fashionistas, eu sou a Ro e é claro que eu tinha que vir aqui conversar com vocês sobre a entrevista que o BTS deu para a Weverse Magazine, entrevista essa que veio acompanhada de fotos as quais o ARMY não estava preparado. Fomos surpreendidos com muita pele à mostra, se é que vocês me entendem. E se essa é a nova fase do BTS, então pode vir porque a gente está amando. E para ser 100% sincera com vocês, eu não li a entrevista ainda. Eu me ative somente as fotos por enquanto para que eu pudesse montar e trazer esse conteúdo para vocês. Então o objetivo desse vídeo não é fazer um resumão sobre o que os meninos falaram, ok? Mas sim fazer uma análise sobre os looks que eles usaram nas fotos, afinal esse canal é sobre moda. Então vamos lá, vamos para a análise. Conceituando um pouquinho sobre as marcas, a Yves Saint Laurent é uma marca francesa sinônimo de requinte e sofisticação, principalmente quando o assunto é o guarda-roupa feminino. E a Dolce & Gabbana é uma marca italiana conhecida por um estilo mais extravagante, peças em cores vibrantes, estampas de animal print, como a de leopardo, por exemplo, que a gente já vai falar sobre isso. Então partindo para a nossa análise, as peças que eu falar os valores estão todas à venda pela plataforma da Farfetch, ok? Vamos começar pelo não-jum, e eu já começo aí falando, deixando registrado, que eu não gostei do cabelo dele nessa foto, mas ok. Ele usou uma camisa roxa em jacar de seda, a propósito, uma peça muito delicada e um lenço que tem um efeito meio amassado, também em jacar de seda, na mesma cor, para fechar a combinação. Então, ambas as peças são da Yves Saint Laurent, a camisa está à venda por R$9.276,00 e o lenço por R$1.130,00. Já o mocassin é da Dolce & Gabbana, todo em couro, com o símbolo D e G da marca, em dourado, está à venda por R$4.651,00. Isso porque esse valor já está com desconto, porque o valor original seria R$7.155,00. Esse sapato trouxe e impôs muito respeito para o look do não-jum. E como líder que ele é, é justamente essa a mensagem que ele precisa transmitir. E para fechar, o cinto é da marca Tom Ford e está à venda por R$7.614,00. Isso mesmo, um cinto, meus amores, um cinto. E o Tei surgiu naquele estilo bem característico dele, algo meio blasé, mas com um contraste de cor muito grande. Ele usou uma camisa pink da coleção Primavera 2022, da marca Valentino, e um tipo de casaco roxo da Yves Saint Laurent. Juntou essas peças com uma luvinha de renda para dar aquele tom vintage e sexy no look. E assim, ele já mandou o arme e com Deus. E o Suga, que tem um estilo pessoal mais inspirado pelo street style, algo mais confortável. E às vezes até leva esse estilo para os figurinos de palco. Dessa vez, surgiu todo trabalhado no brilho. Numa camisa em paetês, com cor vinho ou vermelho sangue, mais ou menos. Da Yves Saint Laurent, é uma peça que está à venda por nada mais, nada menos que R$6.180,00. E o de roupa, que tem aquele brilho próprio que a gente sabe, que a gente conhece, né? É o membro aí que consegue mais se adaptar, que melhor absorve os mais diferentes tipos de roupas e acessórios. Ele vestiu uma camisa da coleção masculina Primavera 2022, da Yves Saint Laurent. E uma calça de alfaiataria com padronagem em jacar da Dolce & Gabbana, que está à venda por R$8.750,00. Se fosse qualquer outra pessoa usando essa calça, ia parecer a cortina ou a estampa do sofá da casa da bisavó. Mas, assim, como foi o J-Hope que usou, a gente aceita o fato de que o negócio ficou conceito. E falando em calça, com padronagem jacar, o que foi John, John Cook? Gente, uma combinação extremamente, super extravagante, bem no estilo total Dolce & Gabbana. Quando eu vi essa foto, eu fiquei assim, ai, boy, tá lindo, boy, continua, vai nesse caminho. Eu sei que tem gente que não gostou, tem gente, assim, que achou meio brega. E, realmente, talvez se fosse outra pessoa, é igual o J-Hope. Se fosse outra pessoa usando, parecendo que você está indo na rua, ia ser uó, entendeu? Não ia ser legal, ia ser ridículo, horrível, brega, cafona. Mas como foram eles que usaram, entendeu? Tá lindo, boy, continua nessa linha, tá maravilhoso, eu amei. Vamos começar por essa camiseta de leopardo, vai, com esse decote V profundo. Gente, socorro, ele de estampa de leopardo, ele pegou na mão do fendor e levou todo mundo pro céu, entendeu? A peça está à venda por R$11.250,00. A calça que ele usou tem o mesmo conceito da calça do J-Hope. O modelo está à venda por R$8.107,00, bem próximo também do valor da calça do J-Hope. E pra dar aquela arrematada final e fatal no look dele, uma bota de cano curto com um solado bem estilizado, que está à venda por R$7.479,00. E emendando um surto no outro, Park de Min, que literalmente acabou, abalou a estrutura do fandom, do ARMY, e roubou, literalmente, qualquer resquício, qualquer sobra de sanidade mental desse fandom. Porque a gente ficou assim... A gente não está acostumado com essas coisas, entendeu? Então, quando veio, a gente não queria aceitar que era real. E a gente começou a achar que o negócio era montagem, entendeu? Porque a gente não está acostumado com essas coisas, entendeu? Então, assim, nós não queríamos aceitar a realidade. Mas é real. A roupa que contribuiu para o surto generalizado é um kimono da coleção masculina Primavera 2022, da Yves Saint Laurent. E pra fechar, o jean, que na minha opinião surgiu meio que irreconhecível nessa foto, porque ele estava mais lindo do que ele é. Isso é possível? Não sei. Ele vestiu uma jaqueta bomber com estampa floral da Yves Saint Laurent, que está à venda por R$30.183. Coisa simples, gente. Baratinho, nada que a gente não possa comprar e dividir pelo resto da vida. E a calça é da marca Marine Serre e está à venda por R$4.594. Eu não gostei muito da estampa, não. Tem uma vibe meio praia, algo meio abstrato, sei lá. Mas, ok. The End. Era uma vez um fandom chamado Army. Os meninos realmente trouxeram uma estética bem diferente nessas fotos, com looks mais carregados, mais cheios de informação, bem coloridos, com várias combinações de estampas. E eu realmente gosto disso, de olhar pro look, pra roupa, e ver que aquilo preenche a foto, sabe? Enche os olhos. Isso é muito legal. Tá lindo os boys. Eu sei que teve gente que não gostou desses looks, porque, sei lá, às vezes pode parecer meio brega, meio exagerado demais, e realmente é. Mas é justamente isso que deixou aí os looks, os figurinos bonitos, na minha opinião. Eu não gostei de algumas peças em específico, enfim. Principalmente a da calça do jean, igual eu falei. Mas que venha essa nova era do BTS, dos meninos mais livres, mais confiantes, mostrando novos lados, novas personalidades, novos estilos e novas estéticas. Se você sobreviveu depois dessas fotos, então me dá um sinal aqui nos comentários. E fala pra mim, qual roupa, qual peça você usaria? E qual peça você não usaria de jeito nenhum? Eu facilmente usaria aquela camisa pink do Tay, da Valentino. Maravilhosa. Se você chegou até aqui, por favor, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal. Ative as notificações pra você não perder nenhum vídeo novo. Afinal, aqui eu falo muito sobre o BTS. Inclusive, tem uma playlist dedicada ao ARMY, com conteúdos exclusivos sobre os meninos. E eu vou deixar no card aqui em cima. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais. Eu compartilho várias doses diárias sobre informações de moda e K-pop. Então, além de você ficar bem informado, a gente também consegue ficar mais pertinho, interagir, trocar nossos surtos diários. Então é isso. Obrigada pela sua atenção. E eu te encontro, eu te espero, no próximo vídeo.